A ação começou logo cedo, às 6 horas da manhã. Nas calçadas da Avenida Conde da Boa Vista, no centro do Recife, o número de ambulantes era bem menor do que o comum. Isso porque só os que foram cadastrados pela Prefeitura têm permissão para permanecer na área. Vários fiscais da Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano, além de agentes da Guarda Municipal, estiveram no local. A fiscalização foi feita no trecho entre as ruas do Hospício e da Aurora, onde 23 ambulantes estão regularizados. Aqueles que não fizeram o cadastro receberam um aviso, informando que seriam retirados. De acordo com a Secretaria, cerca de 80 comerciantes. Por isso, muitos já não estavam mais na Avenida. O cadastro dos vendedores foi concluído em 2013 e não existe o projeto de reabertura do procedimento. A retirada dos ambulantes da Avenida faz parte de uma medida da Prefeitura para melhorar a acessibilidade. Somente no bairro da Boa Vista já foram comprados cinco terrenos. Um outro está em processo de conclusão. Eles serão usados para relocar os trabalhadores até o final do ano. Em equipamentos padronizados, espaços próprios, com dignidade, com banheiro, com a parte sanitária perfeitamente orquestrada, organizada, sobretudo para aqueles que trabalham com alimentos. Então, tudo vai ser organizado. Daqui para o final do ano, a gente dá uma organização da cidade como um todo. E no ano 2016, eu acho que a gente termina esse projeto de melhoria do centro da cidade. Dona Sueli, que trabalha há mais de 40 anos na Avenida, estava com a documentação desatualizada e precisou ser transferida para a Rua da Saudade. Ela vai ficar em um novo ponto até se adequar às novas regras. A prioridade era do mais antigo e eu confiei nisso. Que a pessoa com 48 anos na rua, trabalhando, nunca esperava um negócio desse não. Hoje foi de surpresa. No final do mês de janeiro, outros 130 trabalhadores sem cadastro foram retirados, o que gerou conflito por parte da categoria. Eles chegaram a fazer um protesto e acampar em frente à Câmara dos Vereadores. Desta vez, conversamos com os que possuem o cadastro. Eles falaram sobre a mudança. Para alguns foi bom e para outros não. Eu acho que essa medida do secretário de imobilidade é uma boa medida, viu? É um negócio muito adequado porque a cidade de Recife vai ficar muito bem organizada. Obrigado. 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 Obrigado.